Galera, estou trazendo um vídeo de um addon incrível de Dragon Ball Hero pra vocês Nessa addon vai ter várias transformações, desde as transformações do nosso querido Vegeta As transformações do Goku, do Gohan, até as transformações do Piccolo e também do Frieza Ali tem agora com essa nova atualização, transformação do Cold, é o irmão do Frieza E transformações também do Gama 1 e Gama 2 pra vocês poderem utilizar e muito mais coisas É um addon incrível, vou mostrar como é que funciona no vídeo agora pra vocês Galera, hoje estou trazendo a nova atualização da Dragon Ball Heroes pra vocês Essa addon maravilhosa de Dragon Ball E vou mostrar aqui pra vocês as novas transformações que foi adicionada e muito mais Então bora nessa, vamos que vamos galera Então em si, a addon tem muitas transformações aqui, mas vamos começar por raças aqui Vamos começar com o Vegeta aqui, que ele vai ter as formas dele aqui 2, 1, 1, Blue, Rose, Ego Ó galera, temos aqui o Vegeta Forma 1 Cabelo bugado 100% que está invisível Vegeta Super Saiyajins, muito legal, design bem próprio, bem bonito até Vegeta Super Saiyajins Fúrias ou Super Saiyajins 2 Bem legal também Aí tem aqui o Super Saiyajins Blue, bugado na textura E o Super Saiyajins Blue Evolution galera Bem legal mesmo, design, a cor muito bom mesmo Aí temos aqui o Ego Superior, totalmente roxo e bem poderoso galera Sendo o poder mais forte atualmente do Vegeta aqui A normalização mais forte do Vegeta é o Ego Superior Tá Temos também galera, as formas do Gohan que eu vou mostrar aqui pra vocês Tendo o primeiro Gohan Forma Básica, simplesinho Gohan Super Saiyajins 1 e Gohan Super Saiyajins 2 galera Bem legal mesmo, muito top Aí tem o Gohan Modo Místico, Cabelo Gigantesco E tem o Modo Místico Branco, que é a forma evoluída Modo Equilíbrio Perfeito Modo Equilíbrio Perfeito, que é a evolução da transformação mítica Muito legal mesmo, design, a cor muito bonito mesmo galera Pós-personagem que vai ser agora, vai ser o Goku galera O Goku tem aqui Super Saiyajins, cadê o Super Saiyajins 1 Super Saiyajins 2, na verdade é o contrário aqui, 1, 2 Super Saiyajins 3 não tem Tem o God Blue, Instinto Superior Ó galera, primeiro temos aqui o Cabelo Básico do Goku Super Saiyajins 1, bem legal mesmo Super Saiyajins 2, mesma coisa, só a diferença, só que o poder é muito maior E que ele tem esses raios em volta aqui dele, bem legalzinho mesmo, muito top Temos o Super Saiyajins God, né, que é o poder do Deus Ritual, muito top mesmo Super Saiyajins Blue, Evolution, muito top mesmo Super Saiyajins... E por último aqui galera, o Ego, o Instinto Superior Que é o modo mais poderoso atualmente do Goku, muito forte e muito roubado galera É realmente incrível o Instinto Superior do Goku Tá, vamos para a raça do Piccolo aqui, que eles tem suas formas e tal O Piccolo galera, aqui ó, tem o Piccolo Forma 1, né, que é a forma básica dele Aqui é o Piccolozão básico, bem bonito o design, a textura é bem bom Piccolo Forma 2, pouca coisa diminuiu, mudou só lá Basicamente a calça dele muda, mas o level de poder dele é 100% maior E Piccolo level 3, com o poder totalmente diferente e a calça também muda Aí temos aqui o modo Piccolo do novo modo dele, que é a transformação que ele utiliza no filme novo do Dragon Ball Hero Bem legal o design, a cor muito bom mesmo galera, ficou incrível, mesmo muito bom Esse daqui, galera, esse daqui são as formas dos nossos personagens, vamos dizer, dos mocinhos aqui da história Agora vamos um pouco para os vilões e tal em si, vilões entre aspas, né Vamos começar com o nosso querido Moro, é o Moro O design galera, muito legal, muito bonito a cor, o design dele tá muito perfeito Essa cara, é quando ele se une com o Android galera, essa forma dele é unida com o Android É uma forma roubadíssima, até o Goku com o Instinto Superior teve muito trabalho para derrotar Temos aqui o Gas, com essa cara também de bravo, né O Gas eu não achei ele tão forte, galera, ele é forte Mas não é um personagem que chega, mãe, meu Deus, que personagem roubado por força essa, não Esse não é o personagem que eu falaria isso, galera Mas ele é um personagem até aqui bem forte no mangá Temos aqui o Granola, que também é outro personagem que é forte, né Gas na Esfera do Dragão Design bem legal, o cabelinho também muito top mesmo aqui, muito bom E temos também, galera, o nosso querido Jiren, galera, muito top Eu acho que dos deles, o Jiren era para ser o mais forte, mas eu não sei dizer se realmente ele é Ou se os outros são mais fortes do que o Jiren, não sei dizer Sinceramente, eu não sei dizer, galera, essa parte aí Mas o Jiren ficou muito top Tá, agora vamos para a raça do Freeza aqui, esse maravilhoso Freeza Tendo aqui várias formas Diferente, ó, primeiro vai ter o Freeza forma 1 Eu acho que foi refeito o Freeza, se eu não me engano Bem legal, textura, cor, muito bonito Freeza forma 2, essa forma já é um pouco mais avançada e tal Vamos dizer, um design bem legal, bem bonito também Aí temos aqui o Freeza completo, com essa risada malévola dele E temos aqui o Freeza God, galera, muito lindo, muito lindo mesmo, galera Então você vai ter todas as transformações que você quiser E um pouco mais ainda, God, Blue, Freeza também Aí temos aqui a forma do Cold, que foi adicionado nessa versão do Cold Que é o modo Freeza, né Ele tem aqui o modo Cold, né Que é essa forma aqui, mais básica dele Bem bonito, design bem top mesmo e tal Aí tem o Cold, o Cold modo prata Ou modo diamante, modo diamante, né Que eu não sei se é uma forma dele Ou se é, tipo assim, robótico Isso daí eu não sei Mas ele tem aqui sua forma diamante, bem legal O design, minha cor, bem bonito mesmo Muito top Forma diamante E o Cold dourado, que é a forma mais poderosa dele Cold dourado, que foi mostrado no Dragon Ball Hero No anime Basicamente, mas o design bem legal também Muito bom Além do Cold aqui, galera, que foi adicionado nessa versão Também temos aqui o Gama 1 e Gama 2 Aqui, ó, o Gama 1 Bem legal, tem uma capinha, um super herói barra android Bem legal mesmo E o Gama 2, que é a pouca diferença entre 1 e 2 Basicamente, só muda a quantidade de chifre E o Q1 usa alguns detalhes vermelhos Usa detalhes azul E a capa de um é vermelho e o outro é azul, galera Mas, basicamente, é isso, galera Em si Na addon, em si, galera Cada modo que você tem Você pode achar personagens Que vão spawnar no mapa com esse modo Ah, tem o Goku com o estilo superior Goku, o Vendidrego superior Então vai ter vários personagens que vão ser assim Vão estar spawnando ao longo do mapa Com essas transformações Então, cada transformação Você vai achar um personagem Com essa transformação aqui Isso é bem interessante Então, você vai derrotar ele Quanto mais forte for, mais ele vai dar O super side zoom Aqui, ó, você pode ver blue Tem aqui, ó Vai ter assim Então, você vai encontrar no mapa De acordo aqui Então, você vai ter que prestar muita atenção Pode ser um personagem mais forte Com itens drops muito interessante Ou mais fraco Você tem que dar uma olhada direito Então, galera Basicamente, essa é a addon Dragon Ball Super Hero Espero realmente que vocês tenham gostado A addon tá boa Divertida e muito top mesmo, galera Agora, galera Vou mostrar pra vocês Como a addon funciona E muito... Agora, galera Eu espero realmente que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo com todo mundo Pra dar aquela forçinha pro canal, galera Falou E até o próximo vídeo Tome junto aí Fui E até a próxima E até a próxima